Para falar de mais um evento que volta a ser real, presencial, Bahia Farm Show. E nós estaremos juntos para mostrar para vocês mais esse grande evento do agronegócio que está de volta. Eu vou conversar com o Alan Mansk, que está por aqui. Bom dia, Alan. Bom dia, é um prazer estar participando do Terra Viva e falando um pouquinho do nosso evento aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Ok. O Alan que é diretor executivo do evento. O evento que, como todos os eventos, parou também em função da Covid. Ou vocês realizaram sessões menores ou sessões online? Ou não, parou de vez durante o tempo da Covid, Alan? Olha, foi praticamente dois anos parados. O que nós fizemos no ano passado, nessa data, na data da feira, nós fizemos um evento online. Foi a primeira feira online com um cunho mais técnico e não comercial. Onde nós tivemos até uma impressão de 6 milhões, não, 9 milhões do público que acompanhou. Então, foi um evento que foi transmitido ao vivo. E depois, num segundo momento, nós fizemos o lançamento da feira de forma digital também. Transmitido ao vivo, mas de forma digital. Onde nós tivemos uma impressão de mais 6 milhões de um público. Então, aí, nós estamos falando um pouco de praticamente 15 milhões, né? Então, essa que foi... Eu digo que a feira já começou praticamente um ano atrás. Onde nós conseguimos fazer esses eventos. E foi um desafio para nós também entrar nesse mundo digital e divulgar um pouco o potencial da feira. E o potencial de toda a nossa região aqui também. E se prepara, viu, Alan? Porque todos os eventos que estão voltando, estão voltando com um público muito maior. A gente tem acompanhado, eu estou citando aí, alguns do agronegócio. Expo Londrina, Não Me Toque, mais recentemente, Agri Show. Tinha uma multidão. O próprio Expozebu também. E vocês também vão, porque o público... Nós estamos começando essa semana aqui em São Paulo o evento da APAS, Associação Paulista de Supermercados, que também está ligada ao setor de alimentos. É a ponta final da nossa cadeia produtiva de alimentos. E vocês também podem se preparar aí, porque está todo mundo querendo se reencontrar, Alan. E não vai ser diferente no Bahia Farm Show. Verdade, é verdade. Tanto é que depois desse nosso lançamento oficial, que o pessoal viu que realmente a feira iria acontecer, nós tivemos uma procura muito grande por espaço, nossos expositores, nossos parceiros. Nós tivemos que aumentar o parque em 33% o espaço aqui. Tanto é que o número de expositores para esse ano já aumentou em 40%. Nós aqui, com três meses de antecedência da feira, o espaço todo já estava comercializado. Hoje, nós estamos na fila em torno de 80 expositores esperando, caso alguém desista, para adquirir o local. Então, a expectativa é muito positiva. Já começamos aqui a montagem do parque. E, realmente, a gente vê que os expositores estão vindo. Na cidade, nem hotéis mais nós temos. Aqui está difícil o pessoal encontrar hospedagem, porque nós estamos há 15 dias da feira. E, realmente, aqui nós estamos muito ansiosos. A gente sabe que a expectativa é que nós vamos superar os números das últimas feiras, porque, realmente, a procura está sendo muito grande. Bom, e o que é que vocês estão trazendo de novidades? Na verdade, depois de dois anos parados, tudo é novidade. A gente pôde acompanhar isso, mudanças nas máquinas e equipamentos que apareceram na AgriShow, por exemplo, que foram dois anos, praticamente três, sem o evento, mas a tecnologia não parou de evoluir. Na própria Exposebu, muitas novidades e pudemos conferir muita evolução nas raças ebuínas, mudança. Três anos você consegue ter muita mudança, começar um caminho novo. O que é que vocês estão trazendo de novidade aí para aguçar a expectativa do público que vai visitar e, claro, vai fazer negócios, comprar no Bahia Farm Show? Sim, esse ano o tema da feira é tecnologia, inovação em tecnologia. Então, para isso, nós também trabalhamos para tentar deixar a feira mais tecnológica. Com o pessoal conseguindo comprar o ingresso pela internet, com QR Code, com Pix, para facilitar toda, desde a entrada do público na feira. Toda a nossa feira tem cabeamento, então vai ser uma feira que a gente focou em disponibilizar a internet de qualidade, tanto para o expositor quanto para o público geral. Nós vamos ter um aplicativo aqui dentro, ele é semelhante ao Waze, que você coloca, aparece onde você está, você digita qual que é o stand que você quiser ir, colocar o que você quiser, ele te direciona também. Tanto é que, devido a feira ter crescido bastante, nós também desenvolvemos esse produto para disponibilizar ao público. Sabendo que no período, aqui é um período muito quente também, então nós ampliamos a nossa área de alimentação. Teremos uma pasta, como foi, de trunks, duas praças de alimentação, um restaurante grande que ele vai estar servindo por dia em torno de 50 delas. Vai ser um atrativo também, que a gente focou em ter uma alimentação de qualidade e tentar evitar filas. A maior parte das nossas ruas aqui são cobertas também para trazer o conforto para quem vier daqui procurar. E também os expositores, que nós temos hoje mais de 330 expositores, então, de todos os ramos, desde máquinas, drones, um espaço só para as startups também, então, energia solar. Eu acho que essa feira, sim, ela terá muitos expositores novos, com tecnologias diferentes, ramos diferentes, e também toda essa melhor qualidade para o produtor ou para o visitante que vier para a feira. Eu falo que a nossa função aqui é deixar o ambiente mais propício para o negócio, para quem for fazer negócio, então, tanto para o expositor quanto para o produtor. É uma feira exclusivamente de tecnologia, de máquinas e equipamentos, ou vocês têm também novas tecnologias para novas cultivares, também exposição de animais, ou não? Aqui nós estivemos, a parte de animal, nós teremos dois leilões, um de gado leiteiro, um de gado de corte, junto com a nossa parceira, que é a Acre Oeste, a Associação dos Produtores de Pecuária aqui da região, então, teremos o espaço de pecuária também. Então, teremos também as empresas, tanto de biológicos, quanto de sementes, novas tecnologias, tanto é que a Fundação, tanto que a IBA, BAPA e Fundação Bahia, que são os organizadores da feira, nós temos todo o espaço de pesquisa atrás do nosso parque também, então, o objetivo é trazer também o que tem de novo na pesquisa, tanto o que vai ser utilizado no campo, de fertilizantes, sementes, de produtos biológicos, e também de máquinas, né? Então, vai ser uma feira bem completa, tratando-se de tecnologia, né? Pois é, e vamos falar um pouquinho de Luiz Eduardo Magalhães, que é uma potência no agronegócio hoje, e é uma potência relativamente nova, né? Que a gente tem polos aí antigos em outras regiões do Brasil, mas hoje vocês têm aí o que? A soja, o algodão, o milho, descreve um pouquinho do cenário de Luiz Eduardo Magalhães para a gente, que é uma potência do agronegócio brasileiro. Exato, então, aqui pegando toda essa região, por mais que a feira fique aqui em Luiz Eduardo Magalhães, nós já temos todos os outros municípios aqui que compõem a região oeste da Bahia, Correntina, Japorandi, Barreiras também, Formosa do Rio Preto, então, mas o que concentra a parte de negócio acaba sendo eleito árduo. Então, é uma cidade que tem crescido muito ultimamente, tem melhorado muito a questão de infraestrutura da cidade, então, porque a gente vê que em certos momentos chega a faltar moradias, porque o público, ela tem crescido muito na questão dos serviços, então, muitos profissionais capacitados têm vindo para cá, e realmente é a cidade que está tentando acompanhar, porque é a cidade que ela surgiu do nada, praticamente com 40 anos, já é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Então, aqui é um potencial muito grande, as principais culturas é soja, em seguida vem o algodão, depois o milho, e também, seguindo em direção à barreira, também a gente vai mais para a direção do vale, a parte de fruticultura está crescendo muito, fruticultura na parte interna, na questão da irrigada, principalmente, tanto para a questão de banana, maracujá, mamão, e agora o cacau tem vindo para essa região, é um cacau em áreas novas, não tradicionais, como o pessoal fala, uma tecnologia totalmente diferente do que é utilizado no sul da Bahia, que é o cacau coberto, então, aqui é um cacau que a gente fala que é um cacau ao sol, que as produtividades são muito maiores do que esse cacau de cabuca. Então, o potencial da região aqui, por mais que ela é em grãos e fibras, a pecuária está crescendo bastante também, tanto é que, até para a região aqui, já está sendo discutida a abertura de uma usina de etanol aqui de milho, aonde vai disponibilizar o DBG também para desenvolver mais ainda a questão de pecuária da região. Então, esses são os carros-chefes de tratantes de agricultura aqui da região. É, o que está consolidado é soja, algodão, depois o milho em terceiro lugar, mas você citou bem esse cacau novo, que não é o cacau da região de Ilhaus, ali do litoral da Bahia, que eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com um técnico da Embrapa ou da Secretaria de Agricultura da Bahia. É, é CEPLAC, exatamente. Onde nós pudemos falar exatamente desse cacau, que ele tem uma produtividade maior, um fruto maior, produz mais amêndoas, e ele tem uma qualidade melhor também. É fantástica, né? É a evolução da tecnologia no agronegócio brasileiro, vai puxando novas cultivares, coisas que eram mitos. Não, cacau tem que dar na sombra? Não, dá na sombra, mas pode dar no sol também. Então, vai buscando. Não, o gado europeu só dá no sul do Brasil? Não, dá, mas espera aí, vamos adaptar geneticamente para o centro-oeste, que é quente. E assim nós vamos mudando e vamos mexendo. O algodão, por exemplo, aí da Bahia, é uma maravilha. E aí você citou bem a região toda no entorno, indo até Barreiras, porque é toda uma região nova, é um novo polo do agronegócio e era uma região esquecida do Brasil. Era uma região que estava aí. Aí é o oeste-norte, noroeste, é isso, né? É isso? Isso, ela fica praticamente o norte, o oeste do estado. Isso, e subir um pouquinho em direção ao norte. Exato. E aqui a gente costuma dizer que é o diferencial, falando de agricultura, que hoje a gente, tanto a nossa, até a nossa diretoria, ela é composta pela primeira geração e a segunda. É que nós estamos montando a segunda geração ainda. Tanto é que o nosso presidente, o senhor da Silvanze, o nosso diretor financeiro, são os produtores que vieram para cá, que inclusive moraram embaixo de lona, abrindo as áreas. Então é um pioneiro mesmo. Tanto é que esse ano, até para homenagear e contar um pouquinho a história da agricultura da região, elas vão ter um museu de máquinas antigas. Porque é o que o pessoal trabalhou com elas há poucos anos atrás, que foram as responsáveis por iniciar a agricultura aqui na região. Então eu acho que é importante também contar essa história, sendo que nós estamos com os pioneiros também aqui na nossa diretoria. Pois é, Alan. Se eu não me engano, muitos gaúchos subiram para desbravar esse oeste da Bahia, norte-oeste, muitos catarinenses também. E a comunidade japonesa também seguiu. E assim como os Maeda, com o algodão lá no centro-oeste, etc. A comunidade japonesa, que também trabalha bastante e bem com a agricultura, e agora a pecuária também, também subiu aí para contribuir. Então, quer dizer, vocês tiveram desbravadores que já vieram de polos de alta tecnologia, por isso talvez o desenvolvimento rápido e o crescimento. E o que é melhor, crescimento inclusive na distribuição de renda através da geração de impostos, geração de empregos e arrecadação de impostos, possibilitando aí um IDH que na minha imaginação aqui já deve estar crescendo e ficando muito bom e quem sabe uma hora próxima a áreas como Rondonópolis, lá aquelas regiões que foram colonizadas, regiões novas também do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É, realmente, aqui a gente vê que o produtor que veio para essa região, até porque, por ter uma condição diferente do centro-oeste e do sul, aqui um solo muito pobre, um solo muito ácido, ele teve que aprender a trabalhar com essa situação. Tanto é que aqui, a gente fala para o Tornopo, não tem chance de errar, porque só pode fazer uma cultura durante o ano. A gente não tem a safra e a safrinha. Então, devido a isso e todo o acompanhamento do desenvolvimento dessa agricultura, o produtor aprendeu a trabalhar cada vez melhor dentro dessas condições. Tanto é que hoje, a gente vê muito bem os produtores aqui, mesmo passando por um veranírico, mesmo passando por um estresse hídrico, fechando com média acima de 70 sacas por hectare. Esse ano, pelo segundo ano consecutivo, estamos entre as maiores produtividades do Brasil, vão fechar com 66 sacas, o ano passado 67. O algodão, excelente qualidade, milho, excelentes produtividades também. Então, tudo isso fez com que o produtor tivesse que investir em tecnologia, investir em manejo de solo, porque aí isso acaba refletindo nesses bons níveis produtivos. Por isso que se você me permite, você falou, aqui só dá para fazer uma safra, não tem a safrinha ainda, eu vou colocar um senão aí. É por enquanto, porque eu sei que em breve a tecnologia vai permitir, porque nas frutas, por exemplo, a região aí irrigada pelas águas do São Francisco já produzem aí duas safras e meia de uva, grande produção de melão também, etc. Então, manga, mamão. Então, por enquanto, é só uma safra, mas é em breve, e eu acho que muito em breve a gente vai ter maiores produções aí. É uma pena, que para essa região, e aí eu vou fazer aqui uma crítica, o canal de distribuição de águas do Rio São Francisco não tem andado. Virou uma obra fantasma, era uma obra que ia melhorar e acelerar. Bom, sem o canal, o negócio já vai indo, porque o agricultor não fica esperando, o homem do campo não fica esperando essa questão de politicagem. Aquele canal que tem mais de 14 anos aí, que ia, ó, a salvação da lavoura do Nordeste brasileiro, cadê o canal? Cadê o canal? O canal tem boi, eu vi um dia fotos de boi pastando dentro do canal que não tem água. O mato cresceu nos rejuntes entre o concreto, a terra desceu, soterrou várias partes do canal. Meu Deus do céu, que pouca vergonha é essa? Quanto dinheiro jogado fora que poderia estar rendendo mais produção para essas áreas do Norte e Nordeste do Brasil. Não é, Alan? É, aqui a situação, né, realmente não tivemos essa infraestrutura para essa região, mas por outro lado, aqui nós temos um aquífero muito grande, ele é o segundo maior do Brasil. Estamos com vários estudos sobre esse aquífero também, né, para evitar conflito da água. Então, entender melhor esse aquífero, a área irrigada aqui, hoje nós já estamos com 200 mil hectares, tem uma estimativa de chegar a 400 mil hectares até 2035, mas para isso a gente precisa também entender. Quem sabe que tem lugares com a aquífero mais profunda, lugares que ele é mais raso, então também entendemos um pouquinho mais dele. Já fizemos um estudo que durou cinco anos junto às principais universidades do Brasil para saber como é que a gente pode usar com sustentabilidade esse aquífero, para não comprometer nem rios e nem quem está na cadeia seguinte do uso da água. Então, eu acho que isso sim, já é fato, essa questão da irrigação, e tanto é que nós estamos crescendo muito a área, mas logicamente a gente precisa crescer com segurança para evitar qualquer conflito de água. Então, para levar isso, fizemos esse estudo, estamos com um segundo estudo que é monitorar águas superficiais e subterrâneas também, para a gente evitar qualquer problema com o fortalecimento futuro de água, mas a gente vê com potencial, como você falou, hoje é uma safra, nas áreas irrigadas se faz duas safras e meia por hectare por ano e aumentando essa área irrigada aí sim, nós vamos transformar isso aqui num polo que vai ter safra o ano todo. E legal isso aí que vocês estão fazendo, o mapeamento do aquífero, que a gente sabe que o Nordeste Brasileiro tem muita água, tem muitos aquíferos, mas esse mapeamento é fundamental porque, como você disse, numa região mais baixa pode ter uma quantidade e numa mais alta outra, alguém pode ficar prejudicado no sequenciamento da cadeia. Isso me faz lembrar a distribuição democrática da água nos tempos da Roma antiga, nos tempos dos povos antigos e em muitas regiões onde existe carência, onde você tem sistemas de extração de água e sistemas de canaleta que são abertos para que todos possam ter a mesma quantidade e o direito à água durante o dia inteiro em determinados períodos abrindo a canaleta para um, em determinados períodos abrindo a canaleta para outro. Esse é o processo antigo. Hoje você pode controlar talvez a extração da água através de uma de uma forma com as novas técnicas que a gente tem. Mas parabéns e vamos lá. Bahia Farm Show. Agora de? Que dia? A que dia? Dia 31 de maio a 4 de junho. Estamos chegando, né? Ela está mais de 15 dias e a gente já estará dando largada. E estamos juntos aí o nosso Terra Viva com vocês na parceria com o Bahia Farm Show e estaremos fazendo a cobertura completa e trazendo todas as novidades aqui durante o meu programa que é esse dia a dia rural e também durante todos os nossos programas e telejornais. Cobertura completa de mais esse grande evento do agronegócio brasileiro. Para quem quiser saber mais, Alan, qual é o DDD de vocês? Aqui é só o nosso site é bahiafarmishow.com.br e nós teremos todas as informações aqui. Eu falo que é um prazer estar falando com vocês aqui. Já aproveito para estender o convite. Vem conhecer a nossa região, vem conhecer a feira. Eu falo que a feira tem um diferencial importante, que ela é um ótimo ambiente de transferência de tecnologia, principalmente para o pequeno e para o médio produtor. Eles têm a oportunidade de entender e conhecer o que está acontecendo no campo e ter acesso a essas tecnologias. E o público urbano para conhecer realmente o que é que está sendo construído no campo. Então, eu estendo o convite a todos. Terra Viva, nossa parceira, estará aqui e tenho certeza que será um evento que vai trazer muita novidade e vai surpreender o nosso público. Ok, Alan. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Estaremos acompanhando. Eu errei até pedir o seu DDD, mas era o WWW, mas tudo começa com três letras. O DDD ou o WWW, tudo aproxima as pessoas no mundo inteiro. Só que o DDD... Pois está muito fácil, né? O DDD é mais antigo, né? O WWW é mais antigo. Bom evento para vocês, Alan. Um abraço.